E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lion, fotógrafo do Quinto Andar. Hoje eu estou na Avenida Henrique Bia, no bairro Campina, em São Leopoldo. Tem um kitnet bonito, espaçoso e com uma boa localização. Aqui é a sala e o quarto. Cozinha. Tem janela grande, grade na janela. E o banheiro. O box é de vidro e o chuveiro é elétrico. É isso aí pessoal. Muito obrigado.